Fala galera, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui agora um... Uma pequena arrancada com o carro Eu tô aqui no Peugeot com a 6 e 8 do brother aqui, Fernando E eu vou fazer um de 0 a 100 Em quanto tempo leva, tá? Alguns pediram E aí eu vou aproveitar que agora que eu estou na estrada do México E vou fazer essa arrancada Pra vocês terem ideia Quanto tempo eu consigo levar de 0 a 100 Eu vou colocar aqui o câmbio no modo Sport Aí já aparece ali no... Aqui o Szinho Indicando que é modo Sport Tá? Eu vou colocar aqui a câmera na cabeça Pra poder vocês irem acompanhando Eu tô com um cronômetro aqui no outro telefone E vou deixar ele aqui Aí como é que vai funcionar? Eu vou fazer 3 puxadas Com o carro trabalhando Vou arrancar forte O câmbio que vai trabalhar Nesse retão que vocês estão vendo aí E quando eu for arrancar Eu vou apertar aqui e iniciar E quando chegar em 100 Quando chegar aqui em 100 Aí eu vou parar Beleza? Então eu vou tirar o pé do acelerador E vou arrancar Ele já tá com a temperatura já ok O carro tá com gasolina de posto comum Certo? E a gente vai fazer esse teste aqui agora Deixar aquela moto passar Vamos lá Já ganhou uma distância ali a moto Não tem mais ninguém na pista Vamos agora ver como é que vai Como é que vai Se sair esse carro No 0 a 100 Falou? Vamos lá Failou Não botei em D Ó, vive assim mesmo Vamos lá Agora sim Tem drive, tem sport Deixa eu ver se tem sport ainda Tem sport Vamos nessa Pé fundo no acelerador 12.8 Eu devo ter deixado na tela aí A cronometragem pra vocês verem Eu vou voltar pro mesmo ponto Gravem aí 12.8 Eu vou voltar pro mesmo ponto Pra fazer uma outra puxada No modo S Tá vendo o carro ali Eu vou Vou aguardar passar Pra poder retornar Eu vou tirar só do essa aqui Pra não Pra ele não atrasar muito a troca de marcha Eu vou voltar pro mesmo ponto Que eu estava Eu vou fazer uma segunda puxada Eu vou fazer uma segunda puxada No modo Sport Pra ver como é que o carro vai se comportar Lembrando Lembrando Esse carro aqui É um 2.0 Flex De 151 cavalos No etanol Certo Eu vou deixar também na descrição Aqui embaixo no vídeo O peso dele Pra vocês terem uma ideia O torque também Não vem ninguém aqui Pra manobrar Muito bem Deixa eu pegar aqui de novo o cronômetro Já tá em drive Vou reiniciar Assim que eu Largar o pé do freio Que eu for pro acelerador Aperto aqui Iniciar o cronômetro E a gente vai fazer agora A segunda tentativa 12.6 Ou seja A média de Pra esse carro daqui Pra atingir os 100km Por hora A gente consegue em 12 12 Minutos 12.5 12.6 A primeira foi em 12.8 Essa agora é 12.6 Acho que a gente Já dá pra ter uma média boa Tá Eu vou retornar de novo E agora eu vou tentar Fazer usando O Tiptronic Que é eu trocando de marcha Lembrando Eu tô usando aqui O modo esporte Que ele Privilegia A esportividade Ele atrasa As trocas de marcha Ele vai lá em 5.500 Giro Pra fazer a troca de marcha E quando a gente Não tá no modo esporte Ele troca bem antes Com 12.400 12.500 Deixar aquele pessoal ali Passar Pra gente poder manobrar Bom galera Agora aqui eu vou usar Eu já estou sem O modo esporte Não tem como ativar O modo esporte No manual Tá Então quem vai controlar A troca de marcha Sou eu Eu vou tentar trocar Em 5.500 giros Certo E vamos ver Se eu consigo Um melhor desempenho No modo Tiptronic Que é eu Fazendo as trocas de marcha Eu vou deixar Aquele carro ali passar Que tá vendo ali Lembrando A gente tá aqui Na estrada do México Na estrada Um pouco Meio que deserta Vamos lá Eu vou iniciar E eu que vou fazer A troca de marcha Valendo É galera Nem vou continuar Porque O que é que acontece Mesmo no modo Tiptronic Ele só segurou Da primeira pra segunda Eu troquei a marcha Da primeira pra segunda Não sei se vocês perceberam Ele mesmo fez a troca Da segunda pra terceira Ele não deixou Eu controlar o carro Eu não sei se algum Sistema de segurança do carro Ele não deixa eu colocar No modo Sport No modo manual Quando tiver no manual Que é o Tiptronic Ele não deixou Então da primeira pra segunda Eu troquei Da segunda pra terceira Ele mesmo trocou Não deixou Eu tá no comando total Do carro Certo? Eu vou fazer aqui Mais uma tentativa Pra ver se eu consigo No modo Tiptronic Que é o modo manual Ver se eu consigo Eu mesmo Tá fazendo As trocas de marcha Eu vou parar aqui Passou o carro Eu vou parar aqui Modo manual Acionar de novo aqui A calculadora Não tem mais ninguém Vamos lá Eu vou iniciar Vamos ver se ele vai Deixar o comandar Totalmente O câmbio No modo mais esportivo Um, dois, três E Ele já trocou de marcha Aí realmente não deixa Ele não deixa A gente comandar o carro No manual Ou seja Se Se você quiser fazer Uma pegada mais esportiva Você vai ter que deixar Ele no modo Automático E acionar O S Do modo esporte Que ele atrasa Bastante As trocas de marcha E você consegue Ter uma agilidade Maior no carro Até para fazer Uma ultrapassagem Ou ter uma dinâmica Melhor Falou? Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta aí O que você achou Dessa arrancada Consegui 10.6 No 0 a 100 Nele Certo? E se você consegue Uma performance melhor Ou tem algum comentário Comenta aí com a gente Falou? Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri